Você que vai iniciar uma construção do zero, você que muitas vezes não tem a experiência de uma obra, você nunca construiu antes ou se já construiu, teve problemas. Você sabia que a impermeabilização é uma das etapas mais importantes que você precisa fazer na sua obra? É uma das dores do processo construtivo e que pode se tornar um problema muito grande para você lá na frente? Olha só, nós estamos aqui na nossa obra de alto padrão e nós aqui estamos exatamente nessa etapa aqui, da impermeabilização ali, nós temos, vai encostar terra, vamos ainda impermeabilizar parte dos baldrames, mas tudo isso você precisa se atentar, quais materiais você vai utilizar, quais são os procedimentos, o passo a passo, sete passos que você precisa seguir para impermeabilizar. Então, tudo isso você tem, todo esse passo a passo, essa orientação você tem dentro do meu curso Construção de AZ. Tem um módulo específico onde eu, engenheiro Elber, ensino, capacito você a realizar desde o começo ali, para que lá na frente você não tenha as temíveis umidade ascendente na sua parede. Para isso, para você entrar no nosso curso aqui, clica no botão Saiba Mais, vem para o nosso curso Construção de AZ. Te espero!